Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não puderam aguentar Levar o meu copo junto com o meu samba O meu anantibamba entrego o que merece o samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não puderam aguentar Levar o meu copo junto com o meu samba O meu anantibamba entrego o que merece o samba Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba está mais novo O meu perdido final Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu perdido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba cavar O morro foi feito de samba De chamba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba cavar O morro foi feito de samba De chamba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não puderam aguentar Levar o meu copo junto com o meu samba O meu anantibamba entrego o que merece o samba Vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba está mais novo O meu perdido final Antes de me despedir Deixo o samba está mais novo O meu perdido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba cavar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba cavar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba cavar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba cavar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba morrer 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 O morro foi feito de samba morrer